O protocolo, além de um conjunto de aspectos de colaboração, tem parâmetros técnicos que nos permitem sabermos se há potenciais problemas os quais podemos automaticamente alertar aqui a equipa técnica da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Portanto, este protocolo, além de mostrar a nossa disponibilidade, por exemplo, a participar em futuras ações de formação dirigidas a setores específicos, tem estes parâmetros técnicos que são muito importantes porque os criminosos atuam mais ou menos automaticamente. Isto é só o início de uma colaboração que eu espero que seja bastante eficaz para todos sermos mais resilientes no mundo digital. Eu próprio, quando me comecei a debruçar um bocadinho por isto e a preocupar-me com isto, fiquei sempre com a ideia de que estava a falar para as pessoas um pouco do famoso sermão do Padre António Vieira, porque sentia-me que as pessoas não estavam a compreender o porquê desta preocupação. E tivemos a oportunidade de ver já com exemplos muito concretos o que é que isto pode representar na segurança não só das instituições, das empresas, das pessoas, mas também dos Estados. Portanto, isto significa que são coisas sérias, são coisas que merecem a nossa preocupação. E eu queria dizer-lhe que, da parte da Santa Casa da Misericórdia do Porto, pode ter sempre aqui um esforço de dedicação, de cooperação, de disponibilidade, não só para cooperar, como para aprender também. O que é Realistas Félixolosha Cinecórdia do Porto, é estar preocupado como com oのは portuguete, português, estudiante, português, que são experiências apaixonas de laitura, é powinny estar preocupado. A CIDADE NO BRASIL